Gente, boa noite de novo, boa noite, caiu, olha, me derrubaram, só porque eu fui buscar o livro, me derrubaram, mas que bom que vocês voltaram pra me ver, tá? Eu não fiz toda essa produção maravilhosa, né, com abajur, cadeirinha do gato, encapada, esse lindo, né, esse lindo cenário de Wakanda pra cair, o cenário, pra cair as coisas, né? Cadê a Rusinete? Cadê a Rusinete? Vamos voltar, vamos ver o livro, né, estamos falando do livro aqui, ó, da Bianca Santana, Quando Me Descobri Negra, cadê a Rusinete? Vamos lá, de novo, um, dois, três, testando, vamos ver o povo entrar, tava bonito, caiu, gente, caiu, 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 mas vai, vai dar tudo certo agora, fé em Deus, Vendo os orixás, boa noite, Samantha, que bom, que bom que você está aqui com a gente, prestigiando esse momento, esperar a Rusinete entrar, caiu, ela caiu, caiu a conexão, caiu a conexão, e aí, e sabe por que caiu a conexão? Eu não tenho filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho gatos, e gatos que pulam em cima das coisas, e aí a minha ator pulou lá em cima do moldem e desligou, Vinícius, que bom que o Vinícius está aqui, beijão, vou virar bem blogueirinha, Olha lá, vou falar, entra lá, a Gilmara está pedindo os calls, que é o link, é no Instagram, Instagram, vamos colocar aqui antes, esperando a Rusinete chegar, Arteiros, demais, Vamos lá, Agora vai, começando tudo de novo, em 3, 2, 1, take 4, ação, Internet, não, foi meu gato, minha gata subiu lá em cima do moldem e desligou, e desligou, Vamos começar tudo de novo, vamos começar tudo de novo, vamos começar apresentando para as pessoas que não sabem, Então, eu sou Shirley Alexandra da Cunha, professora de língua portuguesa e língua inglesa, professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, E professora de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e mestre em Educação pela Unifesp. Agora, se apresente, Rusinete, bem bonito para o povo, bem bonito. Meu nome é Rusinete Nóbrega, sou professora da Rede Municipal, 20 anos fiz de Rede Municipal, 30 anos de Rede Estadual, Sou formada, fiz magistério, curso técnico magistério, depois fiz letras, pedagoga, e trabalho junto com a filha lá no José Fanny Castro, que fundei a escola, tá gente? 11 anos atrás, e a gente trabalha junto, e aí a gente começou a se reunir, fazer nossas leituras, e aí ela me chamou para estar com vocês. Isso. A gente começou a fazer as nossas leituras particular, né? A leitura da gente foi a respeito da questão da negritude, a questão que envolve esse processo de reconhecimento da gente, da nossa identidade, e como é que isso acontece dentro da escola? Como é que a gente passa isso dentro da escola? Como é que a gente se reconheceu? E como é que a gente reconhece isso e tenta melhorar a nossa escola? Não só a nossa escola, mas como é que a gente melhora o ambiente em que a gente está? Dentro da família, nos locais com os nossos amigos, de que maneira a gente faz isso, né? E eu já tenho isso dentro de mim, que é a questão do conhecimento. Para mim, sempre foi, sempre será, e vai ser por meio do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho formas de me identificar, de aprender e de me libertar dessas questões do racismo, da dominação, do poder, e me emancipar. Então, lendo, eu comecei a perceber sobre a questão da negritude, como isso, como a questão da educação, esse acesso à educação, oportunizou para a gente uma outra história, um outro tipo de leitura. Porque a leitura que a gente tem é uma leitura eminentemente europeia, centrada no viés europeu. E por que centrada no viés europeu? Porque a gente tem, quem escreve, são sempre as mesmas pessoas. Não foi dada a oportunidade do negro escrever, porque ele era considerado uma pessoa que não tinha capacidade para isso. E aí eu trouxe um pouquinho, antes de começar a gente falar até do livro, eu vou trazer um pouquinho dessa questão da história, do livro e da leitura, para a gente também entender como é que o acesso a eu estar aqui hoje, podendo fazer uma live e falar de livro, falar de livro, de literatura negra, eu e a Rosinete pensando nisso, eu já trouxe um histórico para a gente repensar essa questão da literatura, de autores negros escrevendo, e do porquê a gente chegar aqui hoje. Porque se não fosse a democratização da internet, eu e a Rosinete não estaríamos aqui. Se ficasse só nisso. Se ficasse só nesse papel aqui, hoje talvez a gente não estaria aqui podendo falar sobre isso. Sobre literatura e sobre negros escrevendo. Então a gente tem que começar falando aí de literatura. Eu fiz até o histórico, a minha colinha aqui, eu estudo. No livro aqui, no caderno aqui do governo e tal. Vocês pensam, caderno aqui. E aí eu fiz um histórico. Aí, Rosinete, você vai me deixar um pouquinho à parte aqui? Vou parar um pouquinho para a gente, antes de falar do livro, falar desse histórico que eu fiz, sobre como chegou esse livro, chega nas nossas mãos. A Rosinete também é de letras. Ela é professora alfabetizadora. Ela é professora fundamental 1. E elas é a parte da alfabetização. Eu sou professora de fundamental 2 e médio. E professora de literatura. E aí, para falar de literatura, a gente vai estar falando de que literatura? Da literatura greco-romana. Porque é a literatura que nos chegou até hoje. Que chega para nós. E eu começo por esse viés. Então, um homem sempre teve vontade de registrar as coisas. Então, para registrar as coisas, ele fazia em forma de desenhos. Faz os desenhos lá, que são aquelas pinturas rupestres que a gente conhece. Na antiguidade, eles faziam aquelas pinturas rupestres. As pinturas rupestres, elas não podiam ser carregadas com as pessoas. Então, elas escrevem lá nas pedras, não podia ser carregada. Mas estava ali escrito, desenhado, um pouco do cotidiano. Para chegar a ter a escrita, do jeito que o começo da escrita e tal, que é esses começos de registro, a gente vai começar com os sumérios. Os sumérios é um povo que era super desenvolvido, as primeiras cidades e tal, começaram com os sumérios, de comércio, de juntar cidades e tal. Foram com os sumérios. Então, eles desenvolveram uma forma de escrita, que chama-se escrita cuneiforme, que são aqueles desenhos, pictogramas, que eles chamam, aqueles que a gente tem também dos egípcios. Os egípcios também, na mesma época, já estavam desenvolvendo a leitura. Então, a questão da escrita é uma coisa que acontece simultaneamente com os sumérios e com os africanos. Então, a escrita também é desenvolvida pelos africanos. Mas os sumérios é que... tem, sim, os registros de que são os sumérios, que hoje seria a região do Iraque e do Kuwait, hoje seria essa região, que desenvolveu essa escrita cuneiforme, que são esses desenhinhos, pictogramas, e impressos em barro, em lajotas, usando o quê? Uma cunha. Meu nome, meu sobrenome. Cunha. Cheia a legenda da cunha. Porque tem a ver com isso. Só que poucas pessoas tinham acesso a essa escrita. Os únicos que tinham acesso a essa escrita eram os escribas. Só eles escreviam e usavam essa escrita cuneiforme aí pra gravar algumas coisas. Mas você sabe como é que é, né? Um tijolo pra você carregar e armazenar é muito pesado. E aí, lá no Egito, eles desenvolveram o papiro. fizeram o papiro e o papiro, durante muito tempo, foi o local onde se registravam os textos. A gente tem a biblioteca de Alexandria, considerada uma das maiores bibliotecas da antiguidade. E lá, esses papiros com as histórias, filosofia, cultura, religião, tudo era escrito e armazenado nessa biblioteca. E o conhecimento escrito era supervalorizado. Essa questão de se valorizar a escrita veio ali pelos gregos, né? Valorizar a cultura letrada e tal, veio pelos gregos. Então, quando essa biblioteca se encheu de... Dizem que tinham mais... Ao que falam, entre 30 mil e 700 mil papiros lá, nessa biblioteca. Aí, o conhecimento era tão valorizado, esse conhecimento escrito era tão valorizado, que as sociedades que não... São ágrafas, que não têm a escrita, eram consideradas com o menor valor. Então, aí a gente já começa a entender por que, né? A gente tem alguns preconceitos com as pessoas que não sabem ler, nem escrever. Tá vendo, Zinete? De onde vem isso? Quando falam que um negro, que as comunidades indígenas têm menor valor cultural, quando fala que as comunidades das etnias africanas têm menor valor cultural, é exatamente por causa da questão de eles serem sociedades ágrafas. Muitas delas são sociedades ágrafas. Então, aí a gente tem esses papiros. na Índia, eles desenvolveram uns... Os primeiros livros foram desenvolvidos na Índia, que eram costurados, folhas, eles faziam com palmeiras, que tinham bastante lá, verbia essas palmeiras e faziam essas folhas e gravavam, gravavam isso nessas folhas e depois costuravam as folhas para formarem os livros. Mas, os primeiros livros que a gente tem, assim, do jeito que a gente conhece hoje, foram os romanos que fizeram. E o primeiro livro impresso, as primeiras impressões eram feitas tipo... Eram feitas como... Como é que chama aquela técnica que eles põem num... Tipo xilogravura. Eles escreviam em... Madeira e faziam carimbo. Isso. E eram as primeiras imprensas, né? Os primeiros livros, assim, livros impressos vem da China e do Japão. Mas aí, o que revolucionou foi o Gutenberg lá no Renascimento e inventar esses tipos móveis. Com os tipos móveis, antigamente, era o que... Como é que fazia o livro? Escrevia nas folhas, nessas folhas muito grossas e tal. E o outro ia lá, sentava e copiava essas folhas. Quem fazia isso era, normalmente, dentro da igreja. A igreja era o centro de onde se partia todo o conhecimento, né? Igreja Católica. A gente tá falando da Igreja Católica onde a gente tá falando agora vindo mais pra nós. E lá se fazia tudo isso, de copiar os livros. Conforme apareceu a imprensa, com esses tipos móveis, né? Do Gutenberg, aí a coisa começou a revolucionar. Ele criou esses tipos que eu podia usar e modificar e eu não precisava perder aquela madeira. E eu comecei a produzir. Aí a produção de livros começou a ser democratizada entre aspas, porque era um seleto grupo que escrevia. Só quem podia escrever e publicar livros era que gênero? Ah, só os europeus. Europeus e homens. Mulheres não escreviam, mulheres não produziam livros. E aí a gente começa a ter essa revolução das mulheres, mulheres entrando, produzindo também. e os livros são sempre uma coisa muito elevada, sempre uma questão cultural de nível muito elevado, só pessoas que têm algo grande. É, elite que têm possibilidade de ter livros. Brasil, uma sociedade escravocrata, negros raríssimos tinham leitura, pessoas pobres não tinham, raramente iam para o acesso à leitura. Então, o livro sempre foi uma coisa elitizada, de um grupo elitizado. Hoje, que a gente tem essa democratização, um pouco mais de democratização da leitura, por quê? é a questão da melhoria, das qualidades de vida, da abertura, disso ser chegado, ter chegado nas escolas, da divulgação dentro das escolas, mas mesmo assim, ainda, a leitura no Brasil é muito pouca, ela ainda é muito pouca, mas, aumentou muito, aumentou muito, aumentou demais. E aí, a gente chega a Bianca, Bianca Santana. Bianca Santana, ela é mestre em educação, pela USP, ela é, fez o seu mestrado em tecnologias, educação e EJA. Vai, Bianca, Bianca Linsson, nós estamos pau a pau, hein, Bianca? Quando você vê isso daqui, conversa comigo, que eu também sou do EJA. E ela também, fez o doutorado dela, também na USP, falando sobre a questão do, da literatura e das mulheres escreverem, das mulheres negras escrevendo. Né? E aí, a gente está com esse livro dela aqui para falar um pouco, né, dessas, dessas histórias, desse livro lindo, né? Ganhou a melhor, melhor ilustração, temos Jabuti, que é o Matheus Velasco, que fez as ilustrações, a Rusinete já falou, mostra o livro ali, a Rusinete, agora. Agora a gente vai entrar nos livros. É, o livro... E aí, Rusinete? Rusinete, lê o livro, fala pra mim, Rusinete. Primeira coisa, a primeira pergunta, quando é que você se descobriu negra? Rusinete? Rusinete? É, como ela bem coloca, é sempre ser morena, né? A gente convive com isso de ser morena. Então é difícil, porque... É para mulata. É para mulata, né? Para mulata. É difícil, é difícil, porque associar a ser negro é ruim, né? Tem histórias ruins, traz isso, traz isso daí, de ruins, porque quando a gente aprende na escola, é só... Não tem parte boa, só tem uma história contada, só uma história. Então ninguém quer se aproximar disso, dessas definições. E aí, é sempre embranquecendo, né? Como ela coloca no livro dela, sempre é a branquitude, né? Faz-se tudo para se embranquecer, porque não tem agora, com tantas pessoas, tantas histórias, mulheres, negros e negras, nessas descobertas, se empoderando, é que a gente pode se descobrir. Então demora para se descobrir, né? Porque... Eu sempre soube que eu era negra, porque minha família é a família preta. Então eu sempre soube que eu era negra. Só que assim, eu queria ser... O que eu tinha de... Que nem você falou, o que a gente tem de referência na... Eu sou de... Eu sou de 1977, né? Faz a conta, eu tenho 43 anos. Eu sou de uma época de final de ditadura, e o que a gente tinha de referência de negros é realmente essas referências negativas. E quem é que quer se identificar com essas referências negativas? Eu sempre fui uma pessoa falante, atirada, sempre fui lutadora pelas causas sociais, desde sempre. Isso vem muito do meu pai, porque ele sempre teve isso, né? E eu sempre falo que o que a gente aprende dentro de casa, a gente leva para a vida. Então, meu pai é lutador pelas causas sociais. É, lutador pelas causas sociais. Então, eu tenho muito disso do meu pai. E o que eu tinha de referência de negros que era um sucesso, eram as que dançavam. Eram as mulatas do Sargentelli. Então, para mim, eu não era negra, porque preto, negro, é sempre associado com coisas negativas. É aquele que está preso, é aquele que fez não sei o que lá, é o que está limpando, o que tem os menores salários. Eu não sabia dos menores salários, mas a gente sempre via o negro numa condição subalterna, inferior. E quando a gente via as pessoas de sucesso, as pessoas de sucesso sempre brancas, né? Então, a minha referência era ser, eu não era negra, eu era mulata. Até o dia que a professora perguntou na sala, no ensino médio, perguntou assim, Shirley? Não, perguntou para todo mundo, qual é a sua cor? Aí eu falei, eu sou mulata. Aí eu falei, ela, não, você é negra, mulato, mulata, é um termo pejorativo que foi inventado, criado para falar desse híbrido, da mistura entre preto com branco. Então, vem de mula. Vem de mula. Então, é um termo pejorativo criado. E os negros, e a questão dos negros, né, Rusinete, eles sempre são associados por serem seres inferiores, por serem seres, pessoas que, isso não estou falando, não sou eu, isso eu estou falando, as teorias europeias, eugenistas, os cientistas, que se achavam os donos da verdade, né, falavam que o negro eram seres inferiores, primitivos, porque eram sociedades ágrafas, né, que não tinham escrita. Então, eles eram associados, todas as associações com animais são associações com negro. O negro que é macaco, o mulato que vem de mula. Então, todas essas associações têm esse fundo do primitivo, né, e essa é a primeira parte mesmo, né, que é, eu também gostei muito dessa primeira parte, que quando ela descobriu negra, né, que ela falou, ah, não, eu sou negra há pouco tempo, eu me descobri agora com 30 anos de idade. Até então. E o interessante que como ela, como fez parte da vida dela, o Educafro, né? Sim! O início, o início pra ela se descobrir e ela, pra ela ter essa visibilidade, ter esse valor, porque ela foi lá no Educafro. E hoje a gente ainda tem, né, o Educafro e a gente pode tanto, tanto fazer parte, enquanto colaborar nessa construção junto com eles, como indicar pros jovens que querem, que vão ser um curso, às vezes, não tem, é, é, mais os brancos que estão na parte particular, né, e aí tem esses espaços pras pessoas pras pessoas que querem fazer. Então, ela coloca como algo, como a educação já começou aí, né, essa transformação e essa vez que ela teve. Então, ela dá muito esse valor. Eu acho que a educação também, pra nós, o Zinete, foi a nossa porta de libertação disso. Foi a educação. Isso, eu não tenho dúvidas de que estudar, ter a oportunidade de ter feito francês no centro de línguas, né, qualquer um pode fazer. Precisa ser preto. Tá lá o centro de línguas de todas as, aqui, de todas as diretorias de ensino, né, de São Paulo tem. Do estado de São Paulo tem uma. Eu fiz francês, eu fiz italiano, né, e tá ali aberto, e assim, uma família que incentiva a leitura, que incentivava. A gente tem, com os nossos alunos é muito difícil a gente ser a única voz que fala pra eles assim, você pode, você consegue. Quando chega em casa, a coisa é bem diferente, né? Sim. Parte dessa base aí que já é, só aí já daria um livro, hein? Só aí já daria. Vários livros, né? Né? E ela, você vê que ela, ela é uma pessoa que teve uma base de uma família já de estudo. É. Aí é outra história, né? Aí é a nossa luta, a nossa luta onde começa enorme com isso. Sim. E como a gente vê que no livro dela, a gente colocou que há pouco tempo que a gente pode falar dessa inclusão da cultura no currículo, né? Pela lei pra trabalhar o afro. Há pouco tempo. Então, ninguém tá acostumado com isso. Não. uma, acabei de falar, Uma, preto já não escreve porque ele não chegou no patamar da cultura e não sei o quê, não sei o quê lá. Então, pouquíssimos tinham acesso a escrever. Pouquíssimos. A indústria editorial é restrita. É restrita. Uma, o conhecimento, vocês sabem que o conhecimento, por toda essa trajetória racista que a gente tem, o conhecimento das pessoas negras também é desvalorizado. Sim. Então, foi você que escreveu isso aqui mesmo, Bianca? Poderia ter alguém pra falar uma coisa dessa como já aconteceu comigo? Você mesmo que escreveu tal coisa? Sim. Né? Uma dessas, uma dessas histórias poderia estar no livro porque ela faz o livro assim, ela faz o livro com a parte que ela viveu, uma parte que contaram pra ela, que ela ouviu e uma que ela fez. Gente, sobe uns coraçãozinhos aí que eu quero ver uns coraçãozinhos bem bonitinhos. Eu só vi um coraçãozinho até agora. Ai, meu Deus do céu, eu preciso de amor. Ai, que bonito! Que bonito! Então, e aí, a gente separou, a gente fez assim, a gente vai falar do livro, do que foi significativo é... Oi, Alice! Beijão, beijão. A gente vai falar do que foi significativo no livro. Então, eu selecionei essa... Você também selecionou essa mesma parte, né? Que é a primeira história do livro e tal, né? Aham. É... São várias, eu peguei duas de todo o livro, né? Eu achei tantas interessantes. Essa aqui do desmonte vai de encontro que você falou, que ela está lá organizando pra fazer apresentação e aí eles perguntam se é a Claudete. Aí ela fica, aí eles vão num folder e aí ele pergunta, por que que você tá mexendo aí? Aí ela... Aí eles olham, o moço olha e fala, você é Bianca Santana? Entra nisso. Tipo, você é escritora? Olha, é isso! É isso que você falou. É essa parte, é o desmonte que eu marquei aqui. E aí ele pergunta, aí foi quando a gente conversou aquele dia que eu te falei que me lembrou muito da entrevista da Jojo Toddinho com o Porchat. Porque ela é... O Porchat pergunta por que a outra da classe... a... Oi! A Marquiozoli? Isso. Eu acho um absurdo Marquiozoli, né? Marquiozoli. Acha um absurdo acha um absurdo ela sair numa revista da Vogue. Que é um absurdo, isso. E aí ele... E fala, né? E aí ele pergunta pra ela, nossa, mas a Marquiozoli falou que você saiu, aí ela fala, ela saiu? Não, porque eu saí. Problema dela. Então, me lembrou quando eu li essa parte do desmonte, né? Dela tá lá mexendo e as pessoas acharem que ela é... É... Não é escritora. Nunca seria. Ela é escritora. E aí ela espera a pessoa falar, você é a Bianca Santana? Então, eu associei um pouco que é o que acontece muito. Como você falou. Foi você mesmo que escreveu isso? Eu já escutei, tá? Naquele patamar. Entendi. E ela passar, ela colocou isso, coisas do dia a dia, né? Que muitas pessoas passam. Então, ela foi muito... Parece simples a gente ler o livro rapidinho, mas cada crônica dela traz muito significado, porque é muito... Vai de encontro, né? Vai de encontro com todas as coisas significativas pra gente. essa parte. Com certeza. Eu escutei, eu escutei, eu vi uma menina falando assim, ah, é um livro simples. Simples? Simples, parece fácil, mas aquilo que é fácil já te vem de encontro. Tem coisas assim, tem pesado. Ele é pesado, ele traz uma reflexão profunda de quem a gente é e do que a gente passa em sociedade e que as pessoas, às vezes, não percebem, né? A gente tem um... um racismo que tá em nós. Não adianta a gente falar assim, ah, eu tento não ser racista, mas o racismo tá em mim, porque a nossa estrutura, ela é uma estrutura racializada. A gente tem um racismo estrutural dentro de nossa sociedade, em tudo, gente, em tudo. Na fala, na roupa, na televisão, nos livros, nos livros. Nossa sociedade é estruturada assim. E o que que acontece? A gente, né, tá percebendo, nós, negros, estamos percebendo o quanto certas coisas são ofensivas e como isso inferioriza as pessoas negras, as pessoas pretas na sociedade, né? Essa questão do conhecimento. É você mesmo que escreveu isso? Eu tive uma professora no curso de letras quando eu fiz letras que no TCC da gente uma parte, cada um dividiu uma parte, né? E a minha parte ficou pra fazer sobre a interpretação do texto. E era uma crônica. Uma crônica não, era um conto. E eu adoro crônica, gente. Eu amo crônica. Porque a crônica, esse livro é um livro de crônicas. A crônica é curtinha, mas ele é muito densa e muito rica no... Você não precisa ficar lendo, 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 lendo a história. Eu já não tenho mais paciência pra ficar lendo romances, né? E a crônica, você lê aquela duas... Uma página, duas páginas, você fala, nossa, você para... É uma coisa só pra você refletir. Sim. E é isso daqui. Foi assim que eu senti. Porque teve hora que eu li, fechei e falei, nossa, isso dói. Dá aquela dor. E já te traz as memórias. Traz memórias de várias coisas. E coisas que acontecem, acontecia e acontecem. Sabe? De achar que você tá naquele lugar, você que vai servir, quer fazer um pedido pra você, como ela coloca aqui no... num lugar que não tem negros. Aquele lugar... Aquele lugar não é o lugar pra gente estar. Essa parte de... É várias, né? Eu me senti, assim... É... Deu lá. É, vários... Mas aqui, quando ela fala, tem uma parte... Essa aqui, eu pus frase que dói. Nem todo lugar é de preto. Aí ela coloca assim, vou ler uma parte. É... Com meu cabelo crespos e as roupas de que gosto, todos os dias sou lembrada de que bairro central, casa grande, cafés e restaurantes de classe média e ser professora universitária não são para mim. Nossa! Isso dói. Dói. Isso dói. Então é uma coisa, você lê simples, ó. Porque se acostumam a isso. Porque é comum. Mas quando eu li, eu li uma vez, aí eu fechei o livro. Falei, nossa, como dói isso. Só que tem que doer pra poder ter mudança, né? Tem que doer. Sim. Tem. Normalmente, a mudança, gente, isso que você falou é verdade. A mudança, ela sempre causa incômodo. A mudança, ela não é, ela parte de algo que está te incomodando. A mudança nunca vem de uma coisa, ai, tá, vou transformar, não sei o quê. Ai, que coisa, né? Tranquilo. A mudança parte do incômodo. Ela sempre vai, vai te causar alguma... Se você está incomodado, é porque alguma coisa não está no seu eixo. Ela precisa ser modificada. E aí, onde entra a gente dentro da sala de aula na escola? Porque a gente tem que incomodar. Às vezes, né, uns mais delicados, né, tem professor mais delicado, tem outros que não. Piada interna. Mas é algo que você tem que incomodar. Você tem que, às vezes, por você estar num lugar... Porque eu também moro perto dessa escola que eu trabalho. Então, eu faço parte. Então, assim, eu sinto que eu posso falar. E aí, você fica aquela... Aquele nervoso, porque você quer isso aí que você falou, essa mudança. Você tem que virar pra eles e falar, gente, não está tudo bem. Nós somos pobres, nós somos negros. Não está tudo bem. Então, você fica com aquela revolta. Mas é essa revolta que você falou aí. Porque quando eu li o livro, é essa revolta que eu sinto. Que ela está numa posição, está num lugar, igual tem uma parte lá, que ela é confundida, que ela é prostituta. Meu Deus, que horror! A Thaís aqui, ó. Ela falando. Já fui perguntada numa reunião de pais, por uma mãe pedagoga, o que eu tinha feito para estar ali. E deixou claro, na sua fala, quem tinha me posto ali. A Gilmara. Teve um Globo Repórter que foi maravilhoso, retratou bem essa realidade do preto, nunca poder ser um médico, um escritor. Muitas experiências foram contadas. O mais interessante, todo no programa foi protagonizado por pretos. Foi muito bom. Thaís, de novo. Tive que ser assertiva na minha resposta, que fiz um concurso e passei. A cara dela foi de decepção ou uma surpresa foi nítida. A Thaís é maravilhosa, minha filha. Fiz um teatro com os nonos anos. Ai, subiu aqui demais. Espera aí. Tivemos... Deixa eu descer. Fiz um teatro com os nonos anos tendo esse livro como base. A Gilmara falando. Aí a Thaís, de novo. Ou seja, pelo julgamento dela, eu não podia estar ali. Óbvio, né? A gente tem que sempre estar lá limpando, na cozinha, tem que sempre estar naquela posição que é o comum das pessoas negras estarem. A gente vê as pessoas negras estarem na sociedade. Quando a gente chega num patamar um pouquinho a mais, as pessoas duvidam da gente, duvidam da capacidade da gente. Isso já me pegou tanto, gente. Já me pegou tanto de a pessoa olhar assim pra você. O que você está fazendo aqui? E ela me mata no rito dela. É interessante isso, né? Ela fala muito isso. E ela é uma mulher, a Bianca Santana, maravilhosa. Sim! E ela... Isso. E olha, tem outra coisa, né? A gente sabe que a nossa sociedade, ela tem uma diferença... Nós somos insigenados por um processo histórico, político, de embranquecimento proposital da nossa população. Político, né? E incentivado e tal, que deu aquele mito, criou aquele mito de democracia racial que, na verdade, não é... Tem nada disso. E a... Saber quem é negro ou não na nossa sociedade vai muito pela questão do fenótipo, de como a gente... Qual é a nossa aparência? Quanto mais traços negróides a gente tem, mais preconceito a gente sofre. Muito mais preconceito a gente vai sofrendo. Então, eu sou negra. Sou negra. Cabelo crespo, nariz arredondado, lábios grossos, pele escura. Mas, tem pessoas que têm a pele mais escura do que a minha. Eu lembro que eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, essa amiga não morreu, e ela era uma das minhas melhores amigas no tempo de escola e a pele dela era bem mais escura do que a minha. E uma família amiga, né, da gente em comum falou, não, você é café com leite, moreninha, você não é negra, negra é fulana. Então, a gente tem que pensar, gente, que a nossa sociedade tem isso. e quando eles falam agora, vai ter agora um tribunal da cor para saber se você é branco ou preto, quando você vai fazer os concursos, né, a da autodeclaração, gente, tem branco de tudo quanto é jeito, né, tem branco com o nariz mais arredondado, com o branco com o olho mais puxado, e ninguém fica, ninguém fala que ele não é branco. preto, quando a pessoa fala que ele é preto, tem que provar? Tem que ficar provando. Tem que ficar provando? Eu, entendeu? Então, assim, hoje, quando a gente fala de preto, de ser preto, de ser negro, é muito mais do, no Brasil, no Brasil, por conta dessa, dessa política de embranquecimento da população, ser negro no Brasil é muito mais do que ter cor e fenótipo. O cabelo crespo, nariz, boca, é você assumir uma posição política. Porque ser preto, você assumir ser preto, você vai ser, vai assumir que você vai ser discriminado, racializado, vai sofrer preconceito. E vai lutar, né, mais que os outros. Com certeza, vai ter que assumir toda essa, essa, esse processo. Exatamente. Exatamente. Eu até, o meu aqui, eu separei a questão do cabelo, né, ela fala do cabelo, que ela, ela, ela teve dificuldade de soltar o cabelo dela e tal, de, de assumir, né, esse cabelo crespo. O cabelo, eu acho que é, é o mais assim, que vem de encontros com todo mundo, com todo mundo. Porque agride, né, se alisa, você sai daquilo, pode nem estar bonito, mas tem que estar liso. Sim. É a definição do que é bonito ter o cabelo liso, essa é a definição. Era, né, era. Porque agora, é um novo, nunca mais alisei. Ô, o, você lembra que na década de 80, as mulheres faziam permanente por causa do quê? Daquela, da era black power, de tudo, aquela, né, quando os negros, dançando lá, dançam em 10, época, o pessoal, a mulherada, toda no permanente, no cabelo, né, agora, fazer permanente no cabelo, pode, agora, ser preto e assumir todos os ônus do preto, eu não quero, né? Sim. E aí me perguntam, aí me perguntam, ah, mas, por que que você pinta seu cabelo de loiro? Por que que você faz luz no cabelo? Meu, o branco pinta cabelo de verde, de amarelo, de ruivo, de loiro, e ninguém fala nada. Agora, se eu quero pintar meu cabelo, fazer umas luzes, eu não posso fazer? Eu tenho que ficar preta pro resto da vida? Eu tenho que ficar com meu cabelo? Gente, isso é ditadura das coisas. Uma outra coisa que eu sempre lutei é por esses estereótipos. Porque você é preto, você tem que gostar de samba. Porque você é branco, você tem que fazer determinada coisa. Porque te colocam em caixinhas, te deixam em caixinhas que você não pode sair. Então, assim, eu era aquela pessoa, aquela, eu cresci num bairro branco e tal, né? E eu era aquela pessoa que tinha esse estereótipo do negro, que o negro era, o negro é sempre associado a coisas negativas. E eu não queria me ser associada, eu queria ser uma negra que fizesse a diferença. Eu queria ser a negra, não a negra, não a negra que era branca, mas a negra que seria o contrário daquilo que se falavam dos negros. Porque eu não queria ser o estereótipo do que eles dizem que o negro é. Então, eu lutei durante muito tempo por isso. E a questão do cabelo, eu acho que esse processo da transição, eu passei por ele em 2013. 2013 não, em 2007, quando eu vim morar, saí da casa da minha mãe, vim morar sozinha. Eu queria saber como é que eu era. Eu não tinha noção nem de como é que era esse cabelo, de como era o cabelo, do que que tinha nesse cabelo, como é que ele era. aí sim, quando eu passei pelo processo de transição e descobri qual era o meu cabelo, e ela fala aqui que ela também, esse processo da transição e de descobrir-se negra, isso é um processo que modifica a gente. como esse cabelo e essa textura me transformou. Como isso? E como eu, enquanto professora de língua portuguesa, numa escola grande, fui a referência para as meninas negras deixarem esses cabelos naturais. Isso foi uma coisa... A química, né? A química é tão agressiva. Tão agressiva. Parar com essa agressão. E fica lindo, né, gente? E aí eu falei... Lindo! O cabelo é... E se você quiser, gente, você pode deixar seu cabelo... Pode fazer escova, pode enrolar, pode fazer o que você quiser no seu cabelo. E eu não tenho que ser obrigada, só porque eu sou negra, a ter o meu cabelo crespo. Tem pessoas que falam assim, Ah, mas eu acho o meu cabelo mais bonito liso. Mas eu reflito nesse sentido. Você acha o seu cabelo mais bonito liso? Porque você já deixou o seu cabelo crespo e já se viu com esse cabelo crespo e tal? Ou você acha que você fica bonita com esse cabelo liso? Porque o modelo que você tem de beleza é o modelo de pessoas de cabelo liso? Se descobrir, né? Essa é a reflexão. Você faz isso porque você quer, porque você escolheu, ou você faz isso só porque é um modelo que tá aí de beleza? Se eu chego na minha família lá, numa festa com cabelo assim, aí pergunta se eu não arrumar, você não quis arrumar o cabelo? Ah, você não quis arrumar o cabelo? Minha mãe, minha mãe, minha mãe é branca, né? Minha mãe fala isso. Você não quis arrumar o cabelo? Eu falo, não, tá arrumado. agora no mestrado, né? Uma das professoras. Eu sempre ando com o meu cabelo crespo, né? E quando tá muito frio, eu costumo fazer escova no cabelo pra não ficar molhando ele, né? Pra definir os cachos e tal. E a gente ainda tem uma questão de que a pessoa quando tá com o cabelo crespo, as pessoas ficam olhando, né? Deixa eu ver se o cabelo ser macio mesmo. Eu sou um bichinho pra ficar me tocando? Tem uma coisa pra não pôr a mão no meu cabelo. Ah, seu cabelo é tão bonito! Ah, seu cabelo... Eu não coloco a mão no cabelo das pessoas que tem cabelo liso. Eu me sinto um bichinho do zoológico. A pessoa me analisando no meu cabelo, botando a mão em mim, no meu cabelo. E a professora, no dia de um seminário que tava muito frio, foi a semana que eu alisei, eu fiz escova no cabelo. E cheguei lá pra fazer o seminário de escova. A professora virou e falou assim, olha só! Nossa, precisa vir tão chique hoje. Viu chique, né? Sem noção. Quer dizer, então... Mesma coisa. Quer dizer, então, se eu cobrir o cabelo com a minha flor do lado, eu tô desarrumada. É, fia. Eu não sou chique. Chique, eu também tenho cabelo de escova. aí ela percebeu e, sabe, contornou e tal. E na aula seguinte, na semana seguinte, uma aula por semana, ela... Ah, eu acho seu cabelo tão bonito! Nossa, é tão... Se tocou, né? Já se tocou, né? Porque, eu sei que é que eu tô com a mão no meu cabelo. É. E parece que é... Não sei, a pessoa quer tocar no cabelo da gente. Não, não toca no meu cabelo. E ela fala disso, como o processo de transição é libertador, né? É uma libertação, não é uma libertação só do cabelo. É uma libertação da nossa mente, né? Da nossa descolonização da mente. Esse processo de tirar isso, né? Que nos impõe. É o que eu tô falando, a gente tem que fazer uma reflexão sobre as coisas, né? É aquilo que nos impõe. Gente, eu não sabia nem mais como é que era o meu cabelo. Eu não tinha noção. Se era mais crespo, menos crespo, mais cacheado, menos cacheado. Eu não tinha a mínima noção de como eu era. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Aquela que o ser superior fez chegar aqui, né? Não tinha noção. A Thaís. A Thaís. Tão péssimo esse povo que toca o nosso cabelo como se fosse um adereço. Verdade. Shirley, outra parte aqui que eu li que no livro é bem curtinho, mas me trouxe assim muitas também, a parte da Mulher Maravilha. Ah. E a que a menina se veste de Mulher Maravilha. Criança, né? Aí já é a criança. e ela fala como? Aí as pessoas olham e falam mas Mulher Maravilha é negra? Lembra dessa parte? Essa parte também é curta, mas muito, tem muito, traz muito significado. porque eu lembrei eu lembrei de Miss Caipirinha. Coisa assim que não pode. Mulher Maravilha não pode ser negra. Hoje tem outros personagens, né? Negros que a gente vê. Então a gente tem o sapo, tem a Beyoncé, tem ainda assim, né? Algumas coisas que a gente se identifica, mas mais um pouco distante de nós são poucos. Porque a maioria a gente sabe como é. E só que a gente precisa ter mais acesso. Eu lembro de você falando quando você chegou lá na escola e falou nossa, uma diretora negra, uma coordenadora negra, eu lembro de você falando isso lá no grupo da escola. Aí eu falei nossa, que show, que máximo, porque tá próximo, né? E aí nessa parte da Mulher Maravilha eu pensei quando que uma de nós foi Miss Caipirinha? Acho que não podia, né? Sinceramente, na sua época você lembra de alguma menina que foi Miss Primavera ou Miss Caipirinha preta? Não, nunca. Por isso que quando ela falou da Mulher Maravilha, eu já pensei, porque como é criança, eu já pensei em todo esse, todo esse conto aí, tanto da nossa realidade e pensei na, voltei de novo pra nossa escola, pra base da educação novamente, de o que é bonito, do que é belo, desse empoderamento, já me levou, é curto essa parte, mas também é profundo. Essa é da Mulher Maravilha, que não pode ser. A escola tem um papel muito importante e um papel muito duro, que é a reprodução do racismo. Se não fosse, o Silvio, eu assisti uma palestra do Silvio. Noivinha da quadrilha. Noivinha da quadrilha é boa. Nunca? A Thais falou. Sim. 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 Isso mesmo. É dolorido, viu? É dolorido. E a gente já fala, né, que se não fosse a escola, o racismo não se reproduziria do jeito que a gente tem hoje. E eu faço minha culpa aqui, porque isso é real. é a escola que não pensa, não senta, não reflete sobre essas questões. Agora, com a lei, né, a 10.930, 10.639, de barra, 03, que é o período da cultura africana e tal, que as escolas, que começou a literatura a aumentar, começou as pesquisas aumentarem, as pesquisas, os autores, porque também não se tinha nada sobre o assunto. Era pouca coisa que se tinha respeito, né? Então, a gente tem aí um caminho ainda muito grande pra ser percorrido na escola pra saber isso, né? Pra se libertar dessa cultura racista, né, que tá, que a gente reproduz sem reflexão. Então, assim, quando a gente sabe, ah, ah, neguinho fez alguma coisa, neguinho fez alguma coisa, eu sou a pessoa que falava, pô, neguinho não tá nem aí, gente. E quando eu refleti que, falar neguinho não tá nem aí, neguinho não sei o quê, e quando eu refleti que essa palavra era uma palavra pejorativa, né? Pejorativa, né? O que que eu faço? Chega! Chega! Não uso mais. Eu vou usar, ah, neguinho fez tal coisa, eu vou usar, é, a pessoa fez tal coisa, né, tem gente que faz tal coisa, e aí eu vou tirando isso, e aí as pessoas falam, ah, agora tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é mimimi, mimimi não, mimimi não. Nós chegamos agora, né, nós chegamos agora, é, estamos mostrando que tinha muita coisa errada. Ou seja, o grupo, né, o branco, o europeu e tal, que, é, demonizou a nossa, a nossa cultura, a nossa religião, que, sim, animalizou os nossos corpos, né, e agora a gente tá falando, para, opa, agora, você quer, quer mostrar na literatura? Você quer mostrar? É na literatura que é importante? Peraí, vamos, vamos estudar e vamos escrever, e vamos mostrar aqui, aqui também, ó, a gente também tá escrevendo. Sim, e, eu acho interessante, porque até pouco tempo, porque, eu lembro o dia que eu fui na casa da Conceição, Conceição, maravilhosa, e ela falando agora da experiência dela, enquanto, supervisora, que agora ela pode, ela tá num lugar, que ela pode falar algumas coisas, e aí, eu lembro, ela tava conversando com a outra diretora, tava ela e a diretora conversando, e ela falou que, tempo de festa junina, e aí, ela teve que chamar essas professoras, e falar, quem é? E falar, falar pra elas, gente, vocês lembram, quando que vocês foram alguma vez, é, Miss, caipirinha, então, vocês vão reproduzir, ela ainda falou assim, quando eu tava ouvindo ela conversando, vocês vão reproduzir isso, e aí, ela trouxe ela como supervisora, ela trouxe esse debate, agora, esses dias, entende? Então, a gente tem que se policiar bastante, tem que se policiar bastante, eu separei mais um trecho aqui, que foi da questão, desse relacionamento interracial, de mulher negra, com homem branco, e isso dá uma história muito grande, dá uma história muito grande, porque aí, você fala, ah, então você não gosta de preto, Shirley, porque você namora uma pessoa branca, você não sei o quê, e, é, é, é uma, é uma questão, eles usam, dentro do, do termo, né, dos movimentos negros, eles falam palmitagem, né, é, você tá palmitando, né, porque não, não tá se relacionando com pessoa negra, e tal, né, e ela fala aqui, que ela, numa, numa história, numa história de um relacionamento com um alemão, e tal, e a pessoa olhou assim, nossa, com um alemão, aqui nesse, nesse lugar, né, você é prostituta, né, você é prostituta, não sei o quê, né, e aí eu fico pensando, gente, as mulheres negras, são as que mais, é, são abandonadas, as que mais são sofridas, as que, é, menos tem os, tem os casamentos todos, né, separados, são as, as mais desvalorizadas, dentro do, da hierarquia, as mulheres negras, são as mais desvalorizadas, né, quando a gente recebe um afeto, né, recebe um afeto, isso é, é, não tem como falar em palmitagem, eu, eu entendo, não tem como falar de palmitagem, quando, quando a gente é sempre a preterida, sempre a preterida, porque a gente é feia, porque o teu cabelo não é, o cabelo não é o mais bonito, porque você não sei o que, então, eu acho que é muito complicado, você falar isso, e, e usar, essa questão da palmitagem, né, e é outra reflexão que eu faço, quando você fala, eu não gosto de preto, eu não acho preto bonito, porque é meu gosto, porque é meu gosto, é o seu gosto, porque você, é, já se relacionou, ou, você, está, com racismo, porque, todos os pretos, que você, tem, na imagem, na mente, são pessoas, são referências negativas, né, sim, solidão, a Thais colocou aqui, solidão da mulher negra, lembra? Isso, solidão da mulher negra, é um assunto muito, é, é um assunto que se fala bastante, a solidão da mulher negra, né, é um assunto que se fala bastante, então, eu também faço essa pergunta, quando eu digo, ah, eu não gosto de branco, eu não gosto de preto, eu não gosto de azul, eu não gosto de amarelo, eu não gosto de japonês, eu não gosto de oriental, eu não gosto de não sei o que, eu não gosto por quê? Eu não gosto por quê? Porque isso foi me imposto, com o modelo, né, ah lá, tá acabando, tem 30 segundos pra acabar, não vai dar nem pra gente se despedir direito. É. Foi bom, né? Foi bom, porque, pô, é um livro como diz, de sério, mas tem coisa pra falar e não deu tempo, tá vendo? Tem coisa. Gente, beijão. não, não vai dar um preço,